Bom dia, eu sou o Cadete Icaro e eu teria dois questionamentos. O primeiro seria o capitão Fábio França, para ele poder discorrer um pouco sobre a perspectiva de Hannah Arendt e de Foucault sobre poder e violência, e o segundo seria aos acadêmicos de jornalismo, como eles poderiam explicar que os programas jornalísticos policiais seriam os de maior audiência na Paraíba. Antes de fazer rapidamente uma exposição acerca da noção de poder na Hannah Arendt e Michel Foucault, eu queria só retomar uma das respostas que foi dada por Nivison, um dos meus alunos, acerca dessa mediação, porque tem muito a ver com o que esses autores falam. E onde talvez aí estaria o perigo e se compreender melhor esses processos, esses processos sociais, que delimitam uma estrutura social que tem muita força sobre o indivíduo. Olhem só, quando se coloca a questão da humanização do policial e quando se questiona uma possível desmilitarização, o que deve-se pensar é o seguinte, a nível humano, como eu coloquei anteriormente. Se o principal atributo do homem é a perspectiva de pensar racionalmente para obedecer a si próprio, pensem comigo, talvez aí os meninos jornalizam, as meninas conheçam bem uma estrutura militarizada, você todos os dias tendo que se colocar para respeitar um espaço delimitado numa tropa de alunos, porque assim é a denominação, porque tropa é de animal. Pode ser qualquer coisa, para o humano, tropa não se adequa, mas a gente naturaliza isso no meio militar. Então imagine você prescrever num grupo de alunos determinados condicionamentos corporais e obviamente também mentais e subjetivos, de forma que essa prescrição enseja e obrigue você a compartilhar comportamentos igualitários com outras pessoas que você nunca viu, de maneira que o gesto manual tem que ser idêntico, você não pode fugir dessa regra, o gesto corporal, todos os sentidos devem ser idênticos. O que a gente questiona é o seguinte, isso é humano? Você criar uma máquina, a gente vem chamar isso a partir do foco, é uma tecnologia política do detalhe ou do corpo. Então você fazer as pessoas programarem minúcias corporais a todo instante, repetidamente, ao longo de um dia, e aí vai se somando todos os dias em que você está no curso militar. Você fazer isso é humano? Você condicionar alguém a fazer isso é humano? Então, quando a crítica é levantada à questão militar, o que se levanta é exatamente essa questão. Por que fazer sujeitos corroborarem determinado tipo de comportamento, através dos quais isso vai apenas retroalimentar um sistema simbólico onde determinados privilégios vão ser, obviamente, disputados. Então, quando o Nivison coloca a questão, aí você percebe de maneira muito natural onde você se encontra. porque, não sei, mas se talvez fosse o Nivison aluno de jornalismo, a opinião seria outra. Meu Deus, por que esse povo faz isso? Não é? Ele tem que fazer o inverso. Por que esses alunos fazem isso? Ficar marchando, feito uns robôs, ficar prestando continência? Se eu fizer alguma coisa distoante, eu vou ser punido? Certamente não. Certamente eu creio que não. Ele teria um posicionamento diferente. Não fazendo uma crítica ao seu questionamento. Não é isso. Só estou querendo desconstruir para tirar vocês das zonas de conforto, onde vocês se encontram. E sempre tentar fazer vocês perceberem o outro lado da questão. Por que? Porque o Michel Foucault, quando ele traz, ou ele debata acerca do poder, ele traz uma perspectiva totalmente diferenciada acerca do que é o poder na sociedade ocidental e moderna. Porque se até então a gente trabalhou com a noção de poder, baseada na coerção, ou seja, o Hobbes vai falar que o poder está no regime de soberania. Assim como se conta política de maneira geral, né? O Leviatã deve se impor através de um monarca, de uma assembleia de poucos. Então, assim, o poder é sempre o ator, violento, de cima para baixo. O Foucault faz o inverso. Ele vai trabalhar a noção de poder de baixo para cima. Por que? O poder é uma relação, ninguém possui, e quando o indivíduo acha que possui o poder, na verdade é o poder que o domina. Porque ele perdeu a noção de quem ele é. Ele é apenas uma subjetividade moldada por uma estrutura objetivada, através de regras e técnicas. Nesse caso aí, seria as técnicas disciplinares. Então, a gente cria uma dissimetria hierárquica onde você naturaliza o fato de que você deve ser subordinado, porque um dia você vai ser superior. Então, você não vai questionar isso nunca, porque é legítimo. Entende? Então, isso é poder. De que forma? É um poder produtivo. Porque você acha que você está se tornando um ser humano melhor, um indivíduo melhor. E toda vez que você reafirma isso, então o poder está sendo indutivo. Ou seja, olha que coisa bacana, eu sou cabo, mas depois você é sargento. Então, isso é muito bom. Entende? Por que eu falo isso? Porque quando se pensa nas instituições modernas, e eu já falei isso em sala dela para vocês, ninguém nunca supôs, após a Revolução Francesa, que existiriam hierarquias institucionais. Falava-se de liberdade, de autonomia, de fraternidade, de igualdade, mas não se falava de hierarquia. Mas, a posteriori, as instituições vão sendo criadas, né? Cria-se o hospital, cria-se a prisão, cria-se a escola. E aí, os humanos, os indivíduos ocidentais, vou falar do ocidente etapas. E vão naturalizando essas etapas. Ninguém nunca falou que a igualdade da Revolução Francesa ia dizer que existia um superior que manda e um subordinado que obedece. Ninguém nunca falou sobre isso. Mas isso vai se desdobrando naturalmente na sociedade. Aí o Foucault traz essa análise do poder exatamente por conta disso. Por quê? É a velha história do Etene Laboetti, né? Da servidão voluntária. Porque isso é um oxímoro. Como é que pode servir e ser voluntariamente? Isso é uma construção. Porque isso incita você a internalizar uma lógica através da qual um dia você vai ser oprimido. Mas quando você for opressor, o seu ego vai ser massageado. O Foucault não vai falar com essas palavras. O que ele está preocupado em entender é como se constitui o indivíduo da modernidade. E para isso, você tem que entender as relações de poder micro-localizadas. São relações de poder do cotidiano. Começa desde a família e chega às instituições. E o perigo, exatamente esse, é a internalização da dominação. Não é uma dominação por força. É a dominação por discurso. Basta você aprender ou ser moldado por técnicas específicas, pedagogicamente falando, e com o passar do tempo você vai naturalizá-las. Vai perceber que ser adestrado para estar em uma tropa vai ser uma coisa super bacana. Porque é uma coisa produtiva. Você vai ser um indivíduo melhor, segundo a ótica do sistema. Entende? Por quê? Porque a Hannah Arendt vai no caminho completamente oposto. Talvez, pelo que eu sei, ela é a única teórica que diz que o poder é uma coisa boa. Por quê? Porque, para ela, o poder está vinculado à mobilização da sociedade democraticamente falando. Ela vai dizer que quanto mais o povo é esclarecido, quanto mais as pessoas têm essa capacidade de argumentar no campo político, distanciando aí a esfera subjetiva da esfera objetiva, então, quanto mais você é cidadão, é engajado com o processo de mudança social, mais poder você tem no mundo da coletividade. Entende? Então, há uma aproximação. É a velha história da retórica da polis grega. Claro que a gente sabe muito bem que existiam os escravos na Grécia. Nem todo mundo era cidadão. Mas, para a Hannah Arendt, não. Para você ser cidadão no mundo ocidental moderno, deve existir uma mobilização no campo político. Por quê? Você não pode ser apenas a pessoa comum. Você tem que fazer algo de bom para a sociedade, se mobilizando para isso. Por isso que aí estão as militâncias, estão os debates, as críticas. Porque isso é poder. Por que ela vai trazer essa questão? Porque ela diz que no Estado, onde ninguém tem capacidade de criticar o próprio sistema, quando ele se torna um regime totalitarista, o poder é acabado, o poder é finalizado. Porque o poder emana do povo e não da instância superindividual a partir do Estado. É uma coisa muito perversa. Uma coisa que ficou muito forte para mim quando eu li os escritos da Hannah Arendt é o seguinte. que o totalitarismo, e a gente vai talvez um totalitarismo um pouco mais amenizado, ele tem a capacidade de eliminar você, ou a sua perspectiva racional, ao ponto em que essa racionalidade vai sendo construída ou moldada de forma utilitária. Você vai sendo conduzido a apenas querer sobreviver no sistema. Tanto é que você passa a entregar aos amigos se você for corrigido a isso. Então, a única coisa que você tem de humano, que é a capacidade de pensar por si mesmo, ela é capturada. e você passa agora a pensar pelo sistema, por uma perspectiva de sobreviver dentro dele mesmo. Então, imagina o que é? Você ser vigiado o tempo todo, ao ponto de que se você agir dentro de um lapso de tempo aí, onde você vai subverter esse sistema, ele vai lhe capturar, ele vai lhe pegar. Eu vejo muito isso na questão militar e trago essa questão para a gente pensar por quê. Um exemplo claro para mim. Alguém conhece aqui o Primo Levi? Não sei se vocês conhecem os escritos de Primo Levi, que é um judeu italiano que foi preso no campo de extermínio nazista, mas ele conseguiu escapar, né? Já em meados de 45. Ele tem uma história bacaníssima, ele faz uma autobiografia, e ele diz que quando ele chegou no campo de concentração de Auschwitz, ele viu um pedacinho de gelo, um estalactite pendurado na cela, porque fazia dias que eles não bebiam água, água, né? E ele foi pegar estalactite para derreter e tomar, que estava no inverno alemão na época. E o soldado nazista viu, pegou o cacetete e meteu na mão dele. E ele perguntou, Por que ele fez isso? E o soldado respondeu, Por que nada que você apenas obedece? Entendem? É esse o perigo. Nessa lógica de obedecer e desobedecer. É como é que a regra se internaliza. Eu trago para vocês novamente, coisa que debatemos em sala, também a parte da Hanna-A, a história do Ashman. Quando se pergunta ao Ashman lá no tribunal de Jerusalém, por que ele matou os judeus? Eu não matei, apenas cumpri ordens. Então, esse é o perigo. Então, no campo teórico, a gente faz exatamente isso. É tentar descobrir o que está além do senso comum. Como é que nossas ações, em conjunto, na sociedade, elas vão se moldando ao ponto de criar algo que está além de você, que você não percebe. E você vai ter sempre, você vai ter uma tendência a defender exatamente esse sistema. Por que você está dentro dele? Então, é muito cômodo. Por que as pessoas resistem a querer desmilitarizar a instituição? Não criar, como Nivson colocou, uma mediação. Por que é bom, a gente é muito bom ser militar, nesse sentido, é muito bacana ser militar. Em 2012, eu recordo isso perfeitamente, eu levei uma professora aqui da Federal para fazer um debate para os alunos antes da semana zero, já para ver se tem uma perspectiva de mudança, de crítica e tal. E ela fez uma exposição sobre autoritarismo no século XXI. E o aluno perguntou, mas professora, não tem nada de bom no autoritarismo? Ela fez, tem. Para quem é autoritário? Olha que coisa bacana. É um privilégio do momento onde você está, onde você se encontra, é muito bom. Imagina aqui, eu sou superior a ele, né? Pega aquela água ali para mim, sabe? Não pedi por favor, eu estou mandando ele pegar. E se ele não for, ele vai ser punido, porque eu quero. Entende? Então, esse diálogo entre autores como a Hannah Arendt e o Foucault é exatamente para destrinchar essas relações de poder onde nós, de certa maneira, o Foucault expõe uma certa hipocrisia da sociedade. Porque a gente tende, às vezes, a defender direitos, defender prevogativas, defender liberdade e tal. Mas, no fundo, muitos que têm a chance de realmente fazer algo de diferente acabam internalizando o sistema também. porque é prazeroso, é produtivo, é gostoso mandar. Olha, um dos principais motivos que nós, enquanto estudantes de jornalismo, nós vemos é a questão da identificação. Porque eu, por exemplo, como um aluno que vem da periferia, a gente percebe que não existe na televisão programas que representem a periferia. A periferia ou ela é mostrada como algo exótico ou ela é simplesmente não mostrada. Quando a gente assiste, por exemplo, novelas, a gente não vê a periferia sendo representada, exceto a partir, acho que, dos últimos anos, de, vamos dizer, 2005 para cá, começam essas representações da periferia como entidades de empoderamento. Então, quando a gente liga a televisão e assiste um programa que está falando da violência, que normalmente acontece mais em periferias, quando a gente vê a atuação de crime organizado, a questão de violências em relação às drogas, a gente vê isso na periferia. Então, por mais que seja uma visão negativa, as pessoas se sentem representadas, as pessoas se sentem vistas. Então, isso é um dos grandes motivos. Mas, mais importante do que discutir essa questão da audiência é entender o discurso que tem nesses programas. E aí a gente vê a questão do que Macomb chama de agendamento da mídia. A mídia, ela age de forma que os programas sejam todos vinculados num discurso de manutenção de poder. Então, quando a gente vê esses programas, a gente vê muitas falas que giram em torno da questão de imperou a lei do silêncio no local. Ou então, as pessoas não quiseram falar com medo de represálias dos bandidos. Então, a gente percebe que existe um discurso de silenciamento dessas pessoas e também um discurso muito visto da ótica policial. Porque as polícias são as fontes primárias desses jornalistas. Então, existe jornalismo policial responsável, mas também existe esse jornalismo policial mais preguiçoso, que apenas escuta a versão oficial dos fatos e não vai atrás, de fato, das pessoas que estão envolvidas naquela situação. Obrigado.